Tudo bem, pessoal? Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Mais de 50 anos de glória Tens imortal tricolor Os feitos da tua história Cantam o Rio Grande com amor Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Comemore, comemore, parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vamos com raça Vamos com força Nós somos campeões da América O nosso time tem tradição O nosso time tem garra, irmão E a Libertadores é nossa Vamos em frente Numa corrente Nós somos campeões da América O nosso título já está na mão O nosso time é campeão E a Libertadores é nossa Grêmio 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 Nós somos tricampeões da América Com a gente Dezenove 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 É quinze De setembro Chegou a me emocionar Quinze de setembro de 2003 Quinze de setembro de 2021 Cento e dezoito anos E vamos comemorar O Grêmio não vive uma boa fase Mas é uma fase O Grêmio O Grêmio da Baixada O Grêmio do Olímpico Monumental Do Olímpico de Hélio Dourado De Fábio Koff O Olímpico que tantos títulos marcou O Grêmio O Grêmio é campeão O Grêmio é bicampeão brasileiro O Grêmio é tricampeão da Libertadores da América O Grêmio é campeão do mundo O Grêmio é bicampeão da Recopa Sul-Americana O Grêmio O Grêmio é formidável O Grêmio tem hegemonia do futebol do Rio Grande do Sul Nada pode ser maior que o Grêmio O Grêmio é o clube de todos Grêmio é o clube de todos Grêmio é o clube de todos O Grêmio tem que ser respeitado Esse manto tem que ser respeitado Esse manto sagrado Do Grêmio futebol porto-alegrense Nada pode ser maior que o Grêmio Vive uma fase que não é boa Mas essa fase vai passar E o Grêmio voltará a ganhar seus títulos Voltará a escrever essa história Tão fantástica e tão maravilhosa Maravilhosa que é a do Grêmio futebol porto-alegrense Parabéns, comemorem, hoje é dia de festa Hoje tem jogo no Maracanã Tem jogo no Maracanã Mas é dia de festa Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Dá-lhe Grêmio, multicampeão O Grêmio, eterno campeão O grande campeão Parabéns, comemore, torcedor do Grêmio